Olá pessoal, sou o Rodrigo Cordeiro, sou aluno da quinta turma do Cyber Threat Intelligence aqui do IDESP. Eu tenho atuado no mercado de tecnologia há cerca de duas décadas, atuado nos últimos dez anos mais voltado dentro de segurança de informação e com a mudança do mercado frente às ameaças, a empresa a qual eu atuo no momento, ela criou também uma vertical de Threat Intelligence. Então, veio aí também a necessidade do curso e do aprendizado nesta área. O interesse nessa área surgiu diante dos grupos que trazem muitas ameaças para a empresa. Esses grupos, eles sempre renovam os seus ataques e para estar à frente desses métodos, desses Threat Actors, veio a necessidade de conhecer mais profundamente essa disciplina. Eu acabei optando por esse curso dentro do IDESP, pela grade do curso, os professores e eu tenho já uma experiência aqui com a IDESP que eu tenho a formação de segurança da informação. Então, eu acabei optando já porque eu sei da qualidade aqui do grupo. Esse curso ajuda bastante o profissional a se aprofundar nas técnicas de investigações, entendendo as etapas necessárias até mesmo para fazer uma investigação que ela possa ser utilizada até mesmo no âmbito judicial. Então, esse curso me ajudará bastante a compreender profundamente cada etapa utilizada e para fazer essas investigações. Sim, eu indico esse curso a qualquer um interessado em conhecer essa área, porque ele provê um alto networking. Além dos profissionais, os professores qualificados, ele te põe diante de uma turma que normalmente são cisos, são especialistas em segurança da informação. Então, é altamente indicado para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais da inteligência cibernética. A E.J.: A.J.: Legenda Adriana Zanotto